Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje teremos mais uma videoaula. O tema, ciclos econômicos do Brasil Colônia. Vamos falar de ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar e ciclo da mineração. Então galera, vamos começar a nossa videoaula. Vamos falar primeiro sobre o ciclo do pau-brasil. Galera, é interessante porque a economia colonial é um tema muito recorrente nos vestibulares e é interessante você pegar o lápis, a caneta e anotar com bastante atenção. Vamos lá galera, começando a falar sobre o ciclo do pau-brasil, é interessante notarmos que os portugueses quando chegam aqui na América Portuguesa, eu não vou chamar de Brasil, vou chamar de América Portuguesa, eles têm um claro interesse em metais preciosos. Professor, por que eles estão interessados em metais preciosos? Galera, porque a gente está em um contexto mercantilista e um dos preceitos mercantilistas é o acúmulo de metais preciosos. Ora, se eles estão atrás de metais preciosos, eles se decepcionam. Porque quando chegam aqui, não encontram prontamente nem ouro, nem prata, nem metal que lhe o valha. Foi assim que o Pero Vaz de Caminha acabou escrevendo ao rei de Portugal quando chegou aqui. Mas os portugueses não vão ficar de mãos abanando. Por que galera? Porque esses portugueses vão encontrar justamente uma madeira absolutamente valiosa, que era o pau-brasil. Mas professor, por que o pau-brasil é uma madeira tão valiosa no cenário europeu? Galera, o pau-brasil é bastante valorizado porque oferece uma pigmentação, uma pigmentação da madeira que acaba tingindo os tecidos, dando aquela tonalidade um pouco mais avermelhada. Então olha só que interessante. Os portugueses não encontraram os metais preciosos, que tanto queriam. A gente não pode esquecer que os espanhóis chegaram aqui à América em 1492 e rapidamente vão encontrar metais preciosos, diferentemente dos portugueses, que não encontram no primeiro momento. Entre 1500 e 1532 não há uma presença efetiva desses portugueses, mas eles encontram o pau-brasil, essa madeira que oferece essa pigmentação, que tinge os tecidos, que é absolutamente valiosa. Tudo bem? Então esses portugueses vão organizar um sistema para extrair essa madeira e consequentemente utilizá-la, revendê-la no continente europeu. Como é que esses portugueses vão se organizar para conseguir extrair essa madeira, que era absolutamente valiosa? Bom, a primeira coisa é que eles vão adotar um regime de feitorias. O que eram essas feitorias? Eram armazéns fortificados que acabavam abrigando o pau-brasil. Eram protegidos por cerca de 10 a 15 homens e nesses armazéns eram guardados o pau-brasil. E a partir daí vinham expedições portuguesas, um cara chamado Fernando de Noronha vai ganhar a concessão para explorar o pau-brasil e através desse regime de feitorias vai haver essa extração. Os navios de Portugal vinham para cá, os indígenas principalmente abasteciam os navios que acabavam indo depois, tomando seu destino até Portugal. Então, feitorias eram os armazéns fortificados que abrigavam o pau-brasil, protegidos por cerca de 10 a 15 pessoas. Os portugueses vinham para cá, os navios eram abastecidos e eles voltavam para o seu local de origem. Outra coisa interessante também para entender como é que eles conseguiam retirar o pau-brasil é através do escambo. Bem conhecido, você nas suas aulas de história já deve ter ouvido falar sobre isso, o escambo nada mais era do que as trocas entre os portugueses e entre os indígenas. Muitas vezes a gente acaba interpretando de maneira um pouco preconceituosa essas trocas. Por quê? Porque a gente trata os indígenas como pessoas ingênuas. Como é que eles vão trocar o pau-brasil, que é uma madeira absolutamente valiosa, a gente não pode esquecer que eles utilizavam essa pigmentação e é uma pigmentação valiosa. Como é que os indígenas trocam essa madeira valiosa por coisas que a gente considera sem um valor muito agregado, como, por exemplo, miçangas, espelhos, objetos cortantes. Por que os indígenas fazem essa troca que a gente considera altamente prejudicial a eles? Bom, a gente tem que levar em consideração que os indígenas estão fazendo uma troca, mas que para eles era uma troca lucrativa. Vamos pensar só, vamos refletir. Galera, qual é a importância do pau-brasil, de uma madeira para os indígenas? A gente pode dizer que é mais uma madeira que poderia ser utilizada para fazer uma fogueira, enfim. Pode ser utilizada para alguns fatores que eles utilizavam outras madeiras. Agora, um objeto que reflete a imagem do indígena, coisa que ele não tinha na realidade dele, isso é algo incrível para ele, é algo inovador. Um objeto cortante, um objeto de metal que eles ainda não dominavam. Então, se a gente olhar pelo ponto de vista do indígena, era uma troca muito, mas muito lucrativa. Professor, o ciclo do pau-brasil vai de quando até quando? Bom, a gente pode dizer que mais ou menos vai de 1500 ou 1502 até 1532, que é mais ou menos quando os portugueses vão se estabelecer. Não fiquem tão preocupados assim com essas datas, em estipular propriamente quando começa ou quando termina. É só para você ter uma ideia que vai mais ou menos até a metade do século XVI e o ciclo do pau-brasil vai chegar ao fim justamente pelo esgotamento da madeira. Há uma extração e essa extração, claro, não é colocada como uma reposição e a madeira vai chegar ao seu final. Hoje é muito raro você encontrar o pau-brasil porque foi uma madeira absolutamente explorada. Tudo bem? Eu quero tratar agora com vocês sobre outro ciclo econômico bastante importante. Galera, fica muito atenta porque os vestibulares gostam de tratar e gostam de perguntar muito sobre o açúcar. porque a história do Brasil está diretamente relacionada com essa especiaria. Professor, como que o açúcar vai se tornar assim tão valorizado? Galera, o açúcar já era muito valorizado na Europa antes mesmo dos portugueses iniciarem essa produção de cana aqui no Brasil, na América Portuguesa. Isso se dá porque o açúcar era considerado um elemento com caráter medicinal. Até hoje, muita gente toma aquela água com açúcar e acha que vai curar aquela tristeza, aquela angústia. E naquele momento, acreditava-se também que o açúcar era um elemento que poderia tornar qualquer alimento ou bebida saborosa. Então, cai muito no gosto dos europeus o açúcar. Os portugueses já tinham uma produção pequena ainda na Ilha da Madeira e também nos açougues. E dada a dificuldade que eles têm em povoar e tornar o território lucrativo, em colonizar a América Portuguesa, eles percebem que a cana-de-açúcar pode ser uma grande opção. Por quê? Porque além de tornar esse território lucrativo, havia a necessidade de você enviar colonos para cá para cuidar desse plantio, desse cultivo da cana-de-açúcar. Então, unia o útil ao agradável, tornaria o território lucrativo e ainda contribuiria para o povoamento. A grande questão que se faz é onde começar o cultivo da cana-de-açúcar? O cultivo da cana-de-açúcar se deu principalmente no litoral. Por que no litoral, galera? Porque a gente tem um solo e também um clima que são favoráveis. Aí a gente vai principalmente para a região nordeste, galera. Por que a região nordeste foi o principal polo produtor de cana-de-açúcar? Primeiro, galera, porque lá tem um solo um pouco mais argiloso, um pouco mais escuro, que é o chamado solo de maçapê. Esse solo é absolutamente fértil e propício para o plantio da cana-de-açúcar. A gente também tem um solo muito, como eu disse, um solo muito favorável, que é o solo de maçapê, mas um clima também muito favorável. É um clima quente, um clima úmido, que favorece também ao plantio da cana-de-açúcar. Então, o solo e o clima contribuem para o cultivo desse gênero, que estava localizado principalmente na região nordeste. Você aí vai se lembrar das capitanias hereditárias e vai lembrar que a principal capitania hereditária do Brasil Colônia era Pernambuco, justamente pelo cultivo da cana-de-açúcar. E aí você pode estar me perguntando, professor, como é que se organizava o plantio, o cultivo da cana-de-açúcar? Bom, primeira coisa é que o cultivo da cana-de-açúcar era organizado através de um sistema chamado de plantation. Um sistema também que é muito trabalhado, muito tratado nas aulas de história, que é um conceito que você tem que dominar se você for prestar alguma prova no colégio, se for prestar vestibular. Bom, o primeiro ponto do plantation é o latifúndio. Lembra, galera? Latifúndio são grandes propriedades. Então, a gente não pode esquecer que a cana-de-açúcar é cultivada em grandes propriedades e através da monocultura. O que significa monocultura? O cultivo de apenas um gênero. Não havia um processo de rotação de cultura, o que contribui para, muitas vezes, um esgotamento mais rápido do solo. Você deve ter estudado isso um pouquinho lá em geografia. Terceiro ponto, galera. Fundamental esse ponto, meus caros. Qual era a mão de obra utilizada no cultivo da cana-de-açúcar? É uma mão de obra escrava, que variava entre uma mão de obra escrava indígena e uma mão de obra escrava africana. Como é que era escolhido? Como é que havia a utilização dessa mão de obra? Tudo bem? Essa mão de obra, ela poderia ser indígena e o indígena é muito utilizado no início da ocupação dos portugueses porque é uma mão de obra mais abundante. Você tem uma presença de indígenas muito maior. E eu vou utilizar a mão de obra escrava africana porque é uma mão de obra mais lucrativa para os portugueses. Por quê? Porque o colono comprava o escravo africano e, claro, como a monarquia portuguesa controlava esse tráfico, acabava sendo mais lucrativo utilizar a mão de obra escrava africana. Então, a escravidão é o modelo de mão de obra utilizado pelo cultivo de açúcar. E a produção é voltada ao exterior. É interessante, né? Uma curiosidade porque, ao mesmo tempo que a América Portuguesa se torna um dos maiores produtores de açúcar, o açúcar é um artigo raro de se encontrar aqui no Brasil Colônia. Uma curiosidade é que se você quisesse presentear, agradar uma pessoa querida, próxima, você dava um pouco de açúcar, que era algo raro de se encontrar aqui no Brasil. Até porque quase toda a produção era voltada ao exterior, principalmente a Portugal. Então, a gente entende como é que se organizava um pouco esse ciclo. Aí você pode me perguntar, professor, o ciclo do açúcar, ele começa quando? Vai durar até quando? Enfim, o ciclo do açúcar, ele vai começar mais ou menos em 1534, e a gente pode dizer que 1654 a gente tem o fim do ciclo. A pergunta que fica é, professor, por que o ciclo do açúcar vai chegar ao final? Bom, o ciclo do açúcar chega ao final porque com as invasões holandesas, que terminam em 1654, Portugal paga uma vultuosa indenização aos portugueses, aos holandeses, perdão. E essa indenização paga aos holandeses, eles utilizam esse dinheiro para comprar ilhas nas Antilhas. Compraram ilhas nas Antilhas e começaram a produzir açúcar. Produziram açúcar, competiram com o açúcar daqui, levaram vantagem e a nossa produção entrou em decadência. Isso significa que a gente não produz mais açúcar? Claro que não, o açúcar continua sendo produzido em larga escala, só que ele não tem o mesmo valor de mercado que ele já tivera em outros momentos. Tudo bem? Fixou essa ideia, anotou tudo? É bem importante você memorizar esses preceitos aqui que eu coloquei para você, porque eles podem aparecer nas suas provas e também nos vestibulares de final de ano. Bom, agora eu quero comentar com vocês sobre o terceiro ciclo econômico, que é o ciclo da mineração. Galera, ciclo da mineração é um ciclo bastante interessante porque traz uma série de modificações, seja no campo político, seja no campo econômico ou seja no campo também social. Porque, você lembrando agora há pouco que eu comentei sobre o pau-brasil, eu disse que, na verdade, o principal interesse dos portugueses eram os metais preciosos. E demora quase dois séculos para os portugueses encontrarem esses metais preciosos. Onde é que eles vão encontrar? Na Capitania de São Paulo, que depois veio a se tornar a Capitania de Minas Gerais no século XVIII. É nessa região que vão se concentrar as principais jazidas de ouro do Brasil. E quando a notícia chega, que foi encontrado as primeiras jazidas, há um intenso deslocamento para a região do atual estado de Minas Gerais. Esse intenso deslocamento se dá porque as pessoas viam no ciclo do ouro uma possibilidade de enriquecimento. Então, eu tenho um deslocamento populacional de pessoas que vinham de dentro da própria colônia e tenho um deslocamento populacional intenso de pessoas vindas também de Portugal. Ao final do ciclo, a população da América Portuguesa mais que quadruplicou. Então, dá para ter noção de quantas pessoas sonhavam, de fato, em encontrar esses metais preciosos. Só que a primeira pergunta que a gente faz é de fato era possível enriquecer com esses metais preciosos? Será que as pessoas, de fato, saiam de uma condição de pobreza para se tornarem pessoas ricas com esses metais preciosos? De fato, havia ascensão social? Bom, no primeiro momento até era possível, quando não havia o controle intenso das jazidas, até era possível você encontrar as pequenas pepitas, né? Ou aquele ouro em pó, ouro que se encontra no Brasil, aquele ouro de alovião que se encontra na beira dos rios. Então, você até poderia enriquecer rapidamente. Mas esse é um processo que é muito fluido, porque assim que a coroa portuguesa também entra em contato com as informações e que se encontra ouro, ela vai controlar absolutamente toda a extração de metais preciosos. Então, se num primeiro momento as pessoas conseguem, de fato, enriquecer, há uma ascensão social, isso dura bem pouco, porque a coroa portuguesa vai estipular regras para extração. Que tipo de regra? Só para exemplificar, para você explorar uma data, que era assim que eram chamadas as pequenas jazidas, você tinha que ter no mínimo 12 escravos. Era fácil ou era simples ter 12 escravos? Não. Só pessoas com condições sociais amplamente favoráveis é que poderiam ter, por exemplo, 12 escravos. Então, era muito difícil isso acontecer aqui nesse momento. E há, por parte da coroa portuguesa, um fiscalismo intenso. Para você ver, o que é fiscalismo? Uma cobrança de impostos bastante grande. Portugal cria uma série de impostos a serem pagos pelos colonos que estavam aqui extraindo o ouro. Como, por exemplo, o quinto, que é 20% da extração do ouro. Eu tenho, por exemplo, a captação, que é o ouro pago pela presença de escravos nas jazidas. Cada escravo significa que você tem que pagar um valor de 17 gramas de ouro. Eu tenho também a finta. A finta nada mais é porque é uma meta estabelecida para a região mineradora de 1.500 quilos de ouro anualmente. Então, uma série de impostos são colocados aos colonos e, obviamente, eles são obrigados a pagar. Claro que havia muitas acusações que os colonos só negavam os impostos, mas, de fato, o controle de Portugal, da coroa portuguesa, sobre a região era um controle bastante intenso. Bom, o ciclo do ouro talvez seja o ciclo que traga mais modificações sociais importantes. A primeira modificação social importante em relação à urbanização, a uma concentração de pessoas maior nas cidades e, consequentemente, um comércio mais dinâmico, um comércio mais intenso. A vida nas cidades, durante o ciclo do ouro, é muito maior. Então, é a primeira modificação que a gente encontra. Cidades mineiras vão se tornando cada vez maiores e mais importantes. Outra coisa é a maior diversificação social. O que significa uma maior diversificação social? Existem mais grupos sociais presentes durante o ciclo do ouro. A gente pode falar aqui dos mineradores, dos funcionários reais, dos comerciantes, dos homens livres, dos escravos. Existe uma diversificação social maior se comparado, por exemplo, ao ciclo do açúcar que a gente acabou de falar. No ciclo do açúcar é basicamente uma sociedade dividida entre senhores, homens livres, pobres e escravos. Não existe uma presença intensa da burocracia portuguesa cuidando e fiscalizando os colonos. Aqui sim, aqui há uma presença intensa e isso vai significar, de alguma maneira, um controle maior sobre os colonos. Quando é que o ciclo do ouro vai chegar ao final? Vai chegar ao final mais ou menos no final do século XVIII. E por que chega ao final? Justamente porque há um esgotamento das jazidas. Não há mais a mesma quantidade de metais preciosos encontrados como no começo do século. Isso faz com que existam mãos e braços excedentes, principalmente dos escravos que anteriormente estavam lá, porque o ciclo acabou. Mas é um ciclo importante porque traz modificações e transfere o eixo econômico da América portuguesa até então para o centro-sul. A gente tem a região do centro-sul muito mais relevante economicamente se comparada ao nordeste. Outra modificação também importante é a mudança da capital durante o ciclo do ouro. Em 1763 a gente tem a mudança da capital para o Rio de Janeiro porque havia uma circulação de dinheiro, a riqueza circulava no centro-sul. Então há a transferência da capital para o Rio de Janeiro. São diversas modificações também como a integração maior das áreas coloniais e isso vai modificar a realidade política e social do Brasil colônio. Tudo bem? Demos um panorama geral sobre os ciclos econômicos durante o Brasil colônia. Logo a gente vai se encontrar, eu vou trazer mais videoaulas interessantes. Eu quero que você se inscreva no canal da Oficina de Estudante para que possa acompanhar as aulas de História do Brasil. Combinado? Espero por você. Até mais!